O dia que vem de vocês é a força que move os nossos corações A terra precisa da chuva, a rosa precisa do espinho Ninguém pode existir nesse mundo e ver o sozinho E a vida é uma joia tão rara, não se encontra em qualquer lugar É um tesouro guardado na alma de quem sabe amar Na alegria quando é pra sorrir, na tristeza quando é pra chorar O amigo é a força que leva você a lutar No momento em que a solidão faz silêncio no seu coração Sempre existe um amigo trazendo carinho nas mãos Somos amigos pra valer, amigos sempre com você E entre nós não pode haver nenhum perigo Somos amigos pra valer, por toda vida tem poder E quem com vida pode ter Somos amigos Somos amigos pra valer, amigos sempre com você E entre nós não pode haver nenhum perigo Somos amigos pra valer, por toda vida tem poder E quem com vida pode ter Somos amigos Somos amigos pra valer, amigos sempre com você Somos amigos pra valer, amigos sempre com você E entre nós não pode haver nenhum perigo Somos amigos pra valer, por toda vida tem poder E quem com vida pode ter Somos amigos Somos amigos pra valer, amigos sempre com você Somos amigos pra valer, amigos sempre com você Somos amigos pra valer, amigos sempre com você Obrigado.